Olá, Pá, que assistiu minhas tristezas Olá, Pá, que viu os meus dias de glória Quando eu andava sempre bem acompanhado De terno, de sede e cachecol Jogado pro lado, com meu baralho Pronto para carteir Fiz da madrugada minha musa, meu altar Com meu baralho pronto para carteir Fiz da madrugada minha musa, meu altar Rondava os bares toda noite sem parar Mas certa noite sob a luz do luar Meu amor atingido fui ao chão E com certeza atingirão meu coração Não foi polícia nem o pai ou não foi nada Zé Pilintra foi ao chão por amor à madrugada Mas sé que foi qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava se chamava madrugada Mas sé que foi qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava se chamava madrugada Olá, olava Olá, olava que assistiu minhas tristezas Olá, olava que viu os meus dias de glória Quando eu andava sempre bem acompanhado De terno, de cedo e cachecol Jogado pro lado Com meu baralho pronto para carteir Fiz da madrugada Fiz da madrugada minha musa, meu altar É, rondava os bares Toda noite sem parar Mas certa noite sob a luz do luar Meu amigo atingido fui ao chão E com certeza atingirão meu coração Não foi polícia, nem rotaio, não foi nada Zé Pilintra foi ao chão por amor à madrugada Mas sé que foi qual foi o caso, não foi nada A mulher que eu amava se chamava madrugada A mulher que eu amava se chamava madrugada A mulher que eu amava se chamava madrugada A mulher que eu amava se chamava salve a malandragem madrugada A mulher que eu amava se chamava madrugada Amém